8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Sejam bem-vindos ao espetáculo. Esta é a música Dança Comigo. Mãos para cima, mexe a cintura Dança comigo, dança comigo Mãos para cima, minha doçura Dança comigo, dança comigo Prepare-se, a festa vai começar. Vou-te tirar o batom Ai vou, ai vou, ai vou Vamos dançar colados Para curtir bem este som Vou-te tirar o batom Ai vou, ai vou, ai vou Vamos dançar colados Para curtir bem este som Porque esta noite vai ser Don't stop morena Don't stop leirinha Esta bebe vai ser nossa Don't stop morena Don't stop leirinha Vamos a nossa, nossa Todos os sucessos vão passar por aqui Ao fim de quatro geladas Ninguém para Essa mulher Essa mulher Essa mulher Ela quer subir ao fogo E seja o que Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser Som, som, som Está preparado Graciosa, está tudo brando Vai haver muito Faça o batom Olá Vamos fazer para aqui Vamos fazer para aqui Pode ser Boa noite Boa noite Boa noite Vem para aqui Entrava Eu quero ver quem é que vai fazer a festa comigo Um dos cantores mais acarinhados do momento Jorge Guerreiro A cara está-me a aguentar Aguentar Não quero mais saber A cara está-me a aguentar Aguentar Não quero mais saber Agora sim Olá Boa noite a todos Olá Boa noite Graciosa Olá Boa noite Sim senhor Brincaste com o fogo Insististe no jogo Conseguiste me levar Arranjaste-me sem saída Entrei na tua vida Vais ter que me aturar Eu disse cara a cara Que era Cheia rara Para mim não tinhas valor Arranjaste-me com fusão Prendeste meu coração E agora vou-te dar amor Graciosa Se eu quero ver toda a gente a cantar comigo Pode ser Agora toma a cuenta Agora toma a cuenta Agora sabe que quero a ti E vocês cantam comigo Agora toma a cuenta Agora toma a cuenta Agora sabe que quero a ti Agora toma a cuenta E será que é possível Não ouvir as duas com a minha Só a frente A piada comigo Olá Não custa nada Aqui do lado direito É esse mesmo Aqui à frente E aqui do lado esquerdo Assina a palma da mão Pode ser Bora lá Deixaste-me com fogo Insististe no jogo Conseguiste Te levar Deixaste-me sem saída Entrei na tua vida Vais ter que me aturar Eu disse cara a cara Que era Jóia rara Para mim não tinhas valor Arranjaste-me com fusão Prendeste meu coração E agora vou acordar Gracioso Eu quero ouvir toda a gente A cantar comigo assim Agora toma a cuenta Agora toma a cuenta Agora só te quero a ti E aqui do lado direto Agora Toma a cuenta Agora Agora só te quero a ti Agora Toma A cuenta Pois é Agora Toma Aguenta Mais do meu dedo Agora toma a cuenta Agora toma a cuenta Agora Agora só te quero a ti E agora mais alto Agora Toma a cuenta Agora toma a cuenta Agora só te quero a ti Agora Toma Aguenta Pois é Agora Aguenta Toma Aguenta Aguenta Pois é Agora Toma Aguenta Aguenta Ok Jorge Hoje vais cantar Para a malta do som Vais ver A malta vai-se toda embora Ninguém fica para te ver Mas o que é certo É que vocês São aqueles resistentes E ficaram aqui Mesmo com a chevinha Estamos aqui Para fazer a festa Estamos ou não estamos? Está tudo bem disposto ou não? Ah pois é Bem meus amigos Este mais já dá um prazer enorme Estar de volta à Graciosa Porque é realmente a segunda vez Sou sempre muito bem recebido Como se fosse da família O que me deixa realmente muito feliz Portanto Esta noite Que seja uma noite de festa Obviamente que Conto com a vossa Energia positiva Para que a noite seja ainda melhor Por isso mesmo A nossa noite Vai lá DJ Vamos lá começar então Graciosa Eu quero ver assim na palma da mão Pode ser Segue lá Esta noite Esta noite vai ser A nossa noite Vai ser O fogo e a tentação Esta noite vai ser A nossa noite Vai ser O sol e o paixão Sai da minha porta Larga a minha senhora Sai da tua Ponto Relaxa a vida é bela Quem nos espalha Vai tudo correr Vai lá DJ Vai lá DJ Pois vai A noite é Nossa É isso, vai ser de sonho e paixão E aqui ao lado esquerdo, esta noite vai ser A nossa noite, vai ser de dor e tentação E toda a gente, esta noite vai ser A nossa noite, vai ser de sonho e paixão A de cá meu anjo, o coração está em fundo Estou à tua espera, quero entrar no jogo Não vale a pena negar o desejo Deixas-me um louco sempre que Tu vejo, graciosa, cantar comigo assim Esta noite vai ser A nossa noite, vai ser de dor e tentação E só vocês, esta noite vai ser A nossa noite, mais alto, mais alto Vai ser de sonho e paixão Ao fundo, eu quero ouvir também Esta noite vai ser A nossa é isso Vai ser de dor e tentação Esta noite vai ser A nossa noite Vai ser de sonho e paixão E eu quero ver com a palma da mão que é em cima É a sinergia positiva, assim, graciosa comigo Ao fundo É a sinergia, vai lá E aqui, aqui do lado esquerdo Vá lá com o seu dia de festa É a sinergia positiva, assim, graciosa com a palma da mão que é em cima Sabes, será Eu quero ouvir como esta noite vai ser A nossa noite Vai ser de dor e tentação E só vocês, esta noite vai ser A nossa noite Vai ser de sonho e paixão E mais uma vez Esta noite vai ser A nossa noite Vai ser de dor e tentação Esta noite vai ser A nossa noite Vai ser de sonho e paixão Vai ser de sonho e paixão Ah, pois vem Oh, pessoal Estamos só no aquecimento Estamos só no aquecimento Porque eu ouvi dizer Que esta malta aguenta a festa Até às três da manhã É verdade ou é mentira? Quem é que aguenta a festa Até às três da manhã? Que punha o braço no ar? Até às três? Até às quatro? Até às cinco? Não, sentado também eu Sentado era até às sete e meia Agora, até às sete da manhã Pessoal, quem é que aguenta Até às sete da manhã? Quem aguentar eu pago o pequeno almoço Ah, agora já levantas o braço, não é? Ou ouvi-te falar em pequeno almoço Ok Bem, meus amigos Antes, o próximo tema Chama-se a tulambada É um tema que eu tenho divulgado Bastantes vezes na televisão Ultimamente E vocês vão cantar comigo Que isto não custa nada Vocês dizem E ela está A tulambada de mais Pode ser? Posso contar convosco? Vamos aqui fazer a experiência Aqui do lado direito E ela está Não está nada Aqui deste lado não está nada E aqui no centro E ela está Está fraquinho? Ok Lato esquerdo Vamos salvar isto E ela está A tulambada de mais E ela está a tulambada de mais E agora é graciosa E agora é graciosa E agora é graciosa Já te tirei o batom Já dançaste comigo O dançador É tão bom E a tulambada Leva-me ao Paris E agora é graciosa E agora é graciosa A tulambada de mais Nesta dança Eu quero mais Nesta dança Eu quero mais A tulambada de mais Como é que é? E ela está A tulambada de mais Quero-te Sua maruja Baila pra mim com prazer E agora é a palma De mais É isso Tua roupa Como tu está louca E dás-me um beijo na boca Que aumenta a paixão Gosto de viver Sempre junto Atrevido E falando Ao ouvido Para me enlouquecer Oi, 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 oi Já te tirei o batom Oi, 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 oi Já dançaste comigo Oi, 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 oi E o dançador É tão bom A tulambada Leva-me ao Paris Graciosa Eu quero ouvir E ela está A tulambada de mais Nesta dança Eu quero mais Faz o meu corpo De mais Mais uma vez E ela está A tulambada de mais Quero-te Chua O chá Baila pra mim com prazer E ela está A tulambada de mais Nesta dança Eu quero mais Faz o meu corpo De mais E ela está A tulambada de mais Quero-te Chua O chá Baila pra mim com prazer E agora a tulambada de mais E ela está A tulambada de mais A tulambada de mais O chá O chá O chá O chá É tão bom E a tulambada O chá baila para mim com prazer E ela está, a tua amada demais A esperança eu quero mais Faz o meu corpo de ver E ela está, a tua amada demais Quero chula, o chá baila para mim com prazer E ela está, a tua amada demais A tua amada Bem, chegou a altura de saber onde é que andam as mulheres Onde é que andam as mulheres? Eu quero ouvir o grito das mulheres! Bem, ô pessoal, se vocês me permitem Já que vocês estão tão longe de mim Eu vou ir acima, pode ser? Aliás, eu vou ir abaixo Eu vou ir abaixo Ok Isto não vai montanha a maomé Vai maomé à montanha Estás-te a filmar? Tudo bem? É para fazer um videoclipe, ok? É para fazer aqui um videoclipe Bem, graciosa Eu quero ouvir o grito das mulheres! Este lado aqui! Ô minha senhora, grite qualquer coisa! Diga qualquer coisa! Olá! Olá minha senhora, como é que está? Está boazinha? Está boazinha, ok! Este lado aqui! Eu quero ouvir o grito das mulheres! Eu vou que esta senhora tem aqui um sorriso fantástico desde o início do espetáculo Pode ser? Como é que está a minha senhora? Está boazinha? Está bem disposta? Esta senhora foi aquela que disse que aguentava a festa Até às sete da manhã Mas tentadinha! Ai Jesus, não é? Eu quero ouvir o grito das mulheres! É tão rouca! Está rouca! Está rouca mas grita! Ok! Vocês! Eu quero ouvir o grito das mulheres! É lá, quem está a grito? Sim senhor! Tu gritas pronto umas quatro ou cinco, assim é que é? Bem DJ, dá-lhe lá com a princesa! Pode ser! Começa na palma da mão! Vamos lá animar isto, pessoal! A vida são dois dias! Vá lá! Está na hora do vantar A cabeça ia roubar As ideias, o visual Está na hora, princesa O que é a chama acesa De ficar bem e não ficar mal Princesa! Ai, 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 ai Quero certeza Princesa! Ai, 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 ai Quero certeza Quero ver tristeza Nesse olhar só beleza Tudo em cima Ser feliz Ouve quem sabe e quem te quis Levanta, princesa Confia por inteiro No teu amigo Jorge Guerreiro Na palma da mão Está na hora do vantar A cabeça ia roubar As ideias, o visual Está na hora, princesa Fechando acesa E ficar bem e não ficar mal E não ficar mal E eu quero ouvir Princesa! Eu vou ouvir Ai, 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 ai Quero firmeza Princesa! Ai, 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 ai Quero certeza e eu quero ver A filha só mandando o que é em cima Vamos lá! É tudo é fazer a festa Vai lá, Marcos, assim! É isso mesmo! Voar fundo Voar fundo Está na hora do vantar A cabeça ia roubar As ideias, o visual Está na hora, princesa De ver a chama acesa De ficar bem e não ficar mal E eu quero ouvir Princesa, vou ouvir Ai, 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 ai Quero firmeza Princesa! Ai, 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 ai Quero certeza Não quero ver tristeza Esse olhar só beleza Tudo em cima Ser feliz Ouve quem sabe quem te diz Opaque da princesa Confia por inteiro No teu amigo Jorge Reiro Na palma da mão Está na hora do vantar A cabeça ia roubar As ideias, o visual Está na hora, princesa De ver a chama acesa De ficar bem e não ficar mal Princesa, vou ouvir Ai, 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 ai Quero firmeza Princesa Ai, 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 ai Quero firmeza Princesa Ai, 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 ai Quero firmeza Ai, 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 ai Quero firmeza Princesa 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 Bem, pessoal, será que vocês conhecem aquela? Vou-te tirar o batom Tu, amigos, tu conheces, não é, Marta? Tu, tu conheces Já não é mau Aliás, tu davas na primeira fila Quando eu estive cá a primeira vez na Graciosa Essa aqui é Bem, pessoal, é vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Vou-te tirar o batom Ai, vou, não Ai, vou, não Isto é um por todos Todos por um Vem lá, DJ Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Vai! Medo que te és douta cintura Com força de leão Vou-te falando ao ouvido Coisas que não digo não Encosto-me a ti E deixo acontecer Quando damos por nós Já está quase amanhecer E o amor Já nos prende Coadinhos Ficamos colinho E tiro, e tiro, e tiro O batom Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Com os corpos bem soados Às oito da manhã Já nem sinto os meus lábios Nem sinto o teu sopia Gastamos energias Repetimos, é tão bom Sempre que estamos juntos Vou-te tirar o batom E o amor Já nos prende Coadinhos Ficamos Tu e eu E tiro, e tiro, e tiro O teu batom Vou-te tirar o batom Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Ok, meus amigos Agora vamos Agora vamos combinar o seguinte Não vai ser fácil Mas vamos combinar o seguinte Eu digo Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Vou-te tirar o batom Ai, vou, ai, vou, ai, vou Vamos dançar coados Para curtir bem este som Só Já conseguis agora Fazer bebê Tá lá, DJ É bem Esta quem quiser dançar Está completamente à vontade Deixa-me se fazer bebê Quando toca este som, ninguém fica parado Mexe, remexe o teu corpo suado Quando toca este som, ninguém fica parado Mexe, remexe o teu corpo suado Sem classe está a valer, tudo pode acontecer Ele ao enrola o que vamos fazer Sem classe está a valer, tudo pode acontecer Ele ao enrola o que vamos fazer Fazer remexe, fazer agora Fazer remexe, sem demora Fazer remexe, já tem história Vai voar a qualquer hora Fazer remexe, fazer remexe Fazer remexe, vai voar a qualquer hora Quando toca este som, ninguém fica parado Mexe, remexe o teu corpo suado Quando toca este som, ninguém fica parado Mexe, remexe o teu corpo suado Se gosta está a valer, tudo pode acontecer Ele ao enrola o que vamos fazer Se gosta está a valer, tudo pode acontecer Ele ao enrola o que vamos fazer Fazer remexe, fazer agora Fazer remexe, sem demora Fazer remexe, já tem história Vai voar a qualquer hora Fazer remexe, fazer remexe, fazer remexe Vai voar a qualquer hora Fazer remexe, fazer agora Fazer remexe, sem demora Fazer remexe, já tem história Vai voar a qualquer hora Fazer remexe, fazer remexe Fazer remexe, fazer remexe Vai voar a qualquer hora Fazer remexe, fazer remexe Fazer remexe, sem demora Fazer remexe, já tem história Vai voar a qualquer hora Fazer remexe, fazer sim Fazer remexe, é isso Fazer remexe, fazer remexe Vai voar a qualquer hora Bebe é feito Bem meus amigos Estou a olhar aqui para o próximo tema O tema chama-se Dança Comigo Passou muitas vezes na televisão E eu pronormo nos meus espetáculos Quando é este tema Eu peço ao público para dançar comigo Eu acho que isto não vai ser nada fácil Mas eu estou a contar com vocês Até porque eu apostei 50 euros Como conseguia pôr a malta toda a dançar Eu acho que apostei 50 e perdi 100 Não sei como é que é isto Mas eu apostei 50 e vou perder 100 Bem pessoal O tema chama-se Dança Comigo E quando eu disser Mãos para cima Pessoal eu quero ver toda a gente com os braços no ar Pode ser ou não Aqui do lado de frente É isso mesmo minha senhora Mesmo sentada não há problema nenhum Ok Só toda a gente com os braços no ar bem cá em cima Lado esquerdo Lá ao fundo É isso mesmo Não custa nada Epá Isto visto aqui de cima até parece um assalto Toda a gente com os braços no ar bem cá em cima assim Não custa nada Está ali uma senhora assim Estás cá com uma sorte Espera aí que já levanto os braços Está bem? Está Ok Quando eu disser Mãos para cima Toda a gente com os braços no ar cá em cima E depois eu digo Mexa a cintura Vocês mexam aquilo que vocês quiserem E depois fazemos todos este passe Dança comigo Dança comigo Ok? Pode ser? Vamos aqui fazer um ensaio Vai lá Graciosa Toda a gente Mãos para cima Mexa a cintura Dança comigo Dança comigo Ok, agora Fazem só vocês Que eu fico aqui a ver Vai lá Eu dou um voto Mãos Mexa-se Oh companheiro Não é preciso mexer tanto Toda a gente Mãos para cima Mexa a cintura Dança Bem, meus amigos Isto viste aqui de cima Está uma desgraça É que está mesmo uma desgraça Mas vai ficar muito bom Não há nada, DJ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Todos os férios têm paciência Não custa nada, não tem muita ciência É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor Mãos para cima, mexe a cintura, dança comigo Mãos para cima, minha doçura, dança comigo Mãos para cima, dança comigo Dança comigo Mãos para cima, lá em cima Dança comigo Dança comigo E agora na palma da mão Isso só quer ser Entra na festa, vem-te divertir Vamos dar um show, é sempre abrir É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor Mãos para cima, mexe a cintura, dança comigo Dança comigo Mãos para cima, minha doçura, dança comigo Dança comigo E vocês comigo Mãos para cima, minha doçura, dança comigo Dança comigo Dança comigo Mãos para cima E o som Dança comigo Dança comigo E agora na palma da mão Para recordar uma selfie vou tirar Com esta alegria não vamos parar Para recordar eu vou gravar Esta magia que está no ar Mãos para cima, mexe a cintura Dança comigo Dança comigo Mãos para cima Minha doçura Dança comigo Dança comigo E agora na palma da mão Mãos para cima Olha a ajuda Dança comigo Dança comigo Mãos para cima É isso Dança comigo Dança comigo Mãos para cima Bem Eu já não sei Qualquer que eu apostei Os 50 euros Mas olha Acho que ganhei eu Pelo menos Quase 90% A malta Estava a dançar Bem Já que estamos numa dança comigo O próximo tema Vocês vão fazer comigo assim Chama-se mistura Eu nem vou beber água Que é para a malta Não perder o ritmo Chama-se mistura E vocês fazem comigo assim Chê-chê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê 3 Já que já entrámos no ritmo Eu quero ver essas madrugas que aí em cima E agora preparem-se E tiro o pé ao chão E solta-me ansiosa, e solta-me ansiosa, é malar É isso, pequeninha, ao menos solta-es tudo Eu não quero amor só de fim De semana, não, não, não Eu não quero amor só de fim De semana, não, não, não Quero ser parte dos teus sonhos Quero ser o teu acordar Quero ser a tua morada, o teu bem-estar Quero ser-te todos os dias Quero ser tudo para ti Quero dar-te as alegrias e um amor sem fim Comigo assim Eu não quero amor só de fim de semana, não, não, não Eu não quero amor só de fim de semana, não, não, não Eu não quero amor só de fim de semana, não, não, não Neste verão ninguém vai ficar parado Todo mundo animado Vem pra cá vamos mexer Está-se esteirado Vem curtir esta mistura Vai ser a maior loucura E toda a gente vai fazer Ciciri ciciri cici Elimi elimi Tay 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 Para para biri biri Ciciri cici Elimi elimi Tay 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 Para para biri biri Música Se você duvidar, vem pra cá e vais ver que eu vou Eu vou te ensinar, sabem porquê? Jorge Guerreiro mistura tudo pra vocês Eu vou te ensinar aqui e só vocês Piripiri piratinha, ela tá doidona, fora da... Ela tá maluca, ela tá doidinha, piripiri, piripiri, piripiri Ela tá doidona, fora da casinha E tirar fé no chão Não para não Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar A cela tá de boa, só querendo dançar Mas depois do tempo pega e fica piratinha Quero abraço do salto e a garginha pra gelinha Eu quero ouvir Piripiri piripiri, piripiri, piripiri Ela tá maluca, ela tá... Piripiri piripiri, piripiri, piripiri Ela tá doidona, fora da casinha Eu quero ver as duas palpinhas que é enzima assim Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas a cela tá de boa, só querendo dançar Mas depois do tempo pega e fica piratinha Ela é o verso do salto e a garginha pra caminhar Eu quero ouvir Piripiri piripiri, piripiri, piripiri Ela tá... Ela tá... Piripiri piripiri, piripiri Ela tá doidona, fora da casinha Ok, agora... Era lindo ver dos 8 aos 80 assim na palma da mão Vamos lá Graciais a fazer a festa É isso mesmo E agora preparem-se Sabem porquê? Piripiri, pega-se Não parem não Aguenta 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 Eu quero ouvir Piripiri piripiri, piripiri Ela tá... Ela tá doidinha Piripiri piripiri, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Sim, senhor! Bem, pessoal Trouxe uma surpresa É para vocês cantarem Para vocês dançarem Por isso mesmo Dá-lhe lá co denco É ver se a malta gosta Bebiam Ah Alô Ah 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 Vida, vida, festa quando danço com você Curta minha praça, quero ver você mexer Vida, vida, festa quando danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Vou ver quebrando o seu pelo coladinho Quero seu amor, quero seu carinho A voz agora é dançar agarradinho Que gostosinho, nespas, filhinho Fugitinho, safadinho, eu só gosto com você Que gostosinho, nespas, filhinho Sou minimal e o caidinho de você Cheio emenda, sanfona Do blim, blim, blim da viola Que na palma da mão É vestido, é quebra Evolvo, cheio emenda, sanfona Do blim, blim, blim da viola Que na palma da mão É namoro, é desejo, é paixão Vem cá bom digo, vem comigo, puxa bem Entra nessa fé, vem todo mundo redançar Entra nessa fé, vem todo mundo redançar Curta minha praça, quero ver você mexer Que a vida vira festa quando danço com você Curta minha praça, quero ver você mexer Que a vida vira festa quando danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Vou ver quebrando o seu pelo coladinho Quero seu amor, quero seu carinho A moda agora é dançar o guerradinho Que gostosinho, nespa, fildinho Projetinho, safadinho, é só pra você Que gostosinho, nespa, fildinho Sou minimal, que o caidinho por você Cheia e nem da sanfona No bem, bem, bem da viola Bate na palma da mão É mexe, regra, revólver Cheia e nem da sanfona No bem, bem, bem da viola Bate na palma da mão É namoro, é desejo, é paixão Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Eu não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Chora, não liga e implora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, não liga e implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Do cheirinho da sanfona, do brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão, mexe da quebra, revolta Do cheirinho da sanfona, do brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão, é namoro, é desejo, é paixão Do cheirinho da sanfona, do brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão, mexe da quebra, revolta Do cheirinho da sanfona, do brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão, é namoro, é desejo, é paixão Bem, pessoal, como é óbvio Esta música tem muito mais piada quando é com as bailarinas, não é? Porque nós temos aqui todo um ensaio, todo um esquema E depois elas vêm de um lado para o outro Mas isto realmente, nós temos que nos adaptar às festas E por falar em festas, vou pedir uma grande sábado de palmas À comissão de festas, pode ser Eles que merecem realmente uma grande sábado de palmas Por terem conseguido mais um ano fazer a festa Eu confesso que tive um contacto imediato com a Ircínia Que está no Canadá, eu peço também uma grande sábado de palmas para ela Porque realmente foi uma das impulsionadoras Também da minha presença aqui hoje E fico realmente muito feliz pelo convite Aliás, Ircínia, neste caso ao esposo E também ao casal amigo do Canadá Fantásticos, porque é muito bom chegar E aliás, eu cheguei hoje do continente É muito bom chegarmos e realmente sentirmos Como se fôssemos realmente da família Porque é assim que eu gosto de estar Por isso, muito obrigado pela vossa recepção Também uma grande sábado de palmas Mais uma vez à comissão de festas Eles estão aonde? A comissão de festas está aonde? Atuei todos! Venham um caso, se faz favor Está na hora de vir aqui ao palco, pessoal Já sei, é a malta com o t-shirt vermelho, é correto? É a presidente Onde é que está a presidente? Então olha, então venham vocês Pode ser, venham Neste caso venham vocês Em representação da comissão de festas Vá lá, comissão de festas ao palco Mais uma grande sábado de palmas para a comissão de festas, pessoal Eles só vão para o palco com palmas Olhem eles a fazerem-se difíceis Estavam mortinhos para vir cá acima Ah não, para lá E a presidente? Ah, estou na hora, siga Vamos, eu estou aqui a buscar A comissão de festas Pode ir subindo Eu estou aqui, está tudo à vossa espera E uma salva-lumas para? Maria de Jesus Maria de Jesus Pode entrar Maria de Jesus Natália Natália Cristina Cristina Sandra Sandra Manuel Como? Manuel Manuel Isto fica aqui para daqui a bocadinho Ora, temos aqui a presidente Patrícia Patrícia Lídia Lídia Trzinha Como? Trzenga Trzinha Peraí, mas posso já reparar não que a comissão de festas está a se meter toda aqui atrás? Quer dizer, o palco não é grande Essa que é essa Mas é que ficam todos aqui assim atrás Ó pessoal, venham lá para aqui Venham lá para aqui Que isto não custa nada Aqui para o meio Aqui para o meio Isto porque a próxima música Quem vai cantar são vocês A próxima música a quem vai cantar são vocês Então ok, a música chama-se Eu ouvi um passarinho Olha, essa versão não conheço Tem que me ensinar essa Que essa parte não conheço Ah sim Ah, como é que se chama? Mas canto muito bem Aqui é de lá Eu ouvi um passarinho Eu estou arrepiado Eu estou arrepiado Eu vou lhe pedir só mais Só para cantar mais um bocadinho Eu ouvi um passarinho Já chega Estou a brincar consigo Bem pessoal O próximo tema Agora está com vergonha, não? Não está? Ok O próximo tema É o meu tema mais recente Ó pessoal Venham aqui para a frente Pode ser Venham lá aqui para a frente Não custa nada Essínia Venham aqui para a frente Que isto Eu gosto de me sentir mais acompanhado Eu também vim de longe E vocês estão tão longe Está tudo tão longe Fica tudo atrás da mesa de som É isso pessoal É para agora Isto agora é que vai começar Venham lá para aqui Assim dá logo outra energia É isso mesmo minha senhora Venham aqui para a frente Vocês não imaginam A quem está em cima do palco O que é bom sentir a vossa energia também O próximo tema chama-se Tu estás lê 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 Já estás a fingir Tu estás lê 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 Apenham mais para a estrada aqui Tu estás lê 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 E então É o meu tema mais recente É o meu tema de aposta Ultimamente na televisão Aliás Foi domingo passado também à TVI E a comissão de festas vai dizer Tu estás lê 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 São vocês Mas depois aqui sim Aposto ser Venham lá Mas está tudo com medo Será que o palco tem minas Será que eles meteram minas no palco Para lá Tu estás lê 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 Tu estás lê 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 Estou outra vez arrepiado Esta comissão de festas podia se juntar E fazer um coro Vocês dizem Tu estás lê 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 Que eu canto o resto Vai lá DJ O resto são vocês Vá lá Vais para a frente Tu estás lê 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 É isso Vais para a frente Tu estás lê 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 Sim, agora Vocês acompanham Lê 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 Tu estás lê 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 Saio com os meus amigos Vão bar de Lisboa Pois só diversão Conheci uma doce morena Entre um gole e outro Conquistei seu coração E acabamos a noite num bom hotel Ela já falava de nossa lua de mel Eu logo disse Baby, tu não partes tão Isto foi uma noite Amanhã não há ninguém Se me pedes para cansar Tu estás lê 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 Eu aí não vou entrar Tu estás lê 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 Boa de mel ao viajar Tu estás lê 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 Sou rei, eu quero ficar Tu estás lê 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 E agora mais uma vez Tu estás lê 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 Está aí Tu estás lê 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 Seu perfume fazia ele entrar O aroma gostoso de outras paixões Sem promessas e sem juramentos Saímos do bar das minhas condições E acabamos a noite num bom hotel Ela já falava de nossa lua de mel Eu logo disse Baby, tu não partes bem Isto foi uma noite Amanhã não há ninguém Se me pedes para cansar Tu estás lê 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 Eu aí não vou entrar Tu estás lê 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 Boa de mel ao viajar Tu estás lê 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 Sou rei, eu quero ficar Tu estás lê 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 Se me pedes para cansar Tu estás lê 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 Eu aí não vou entrar Tu estás lê 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 Rua de mel a viajar Tu estás lê 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 Estou que eu quero ficar Tu estás lê 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 Agora uma palma, vem não Tu estás lê 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 Eu quero ouvir toda a gente Sem vergonha nenhuma De dizer Tu estás lê 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 Pode ser Vamos lá Aqui atrás E à frente Um, dois, três, quatro, seis Tu estás lê 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 E aqui atrás Tu estás lê 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 Mais uma vez Tu estás lê 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 Ouça isso Tu estás lê 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 Se me pedes para cansar Tu estás lê 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 Eu aí não vou entrar Tu estás lê 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 Rua de mel a viajar Tu estás lê 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 Sou rei, eu quero ficar Tu estás lê 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 Se me pedes para cansar Tu estás lê 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 Eu aí não vou entrar Tu estás de lê-lê-lê Lua no mel a viajar Tu estás de lê-lê-lê Sou o rei do que quero ficar Tu estás de lê-lê-lê Bem, vocês não se vão já embora Porque o próximo tema chama-se Ninguém para essa mulher Não sei se já ouviram na televisão É mais ou menos assim E ao fim de quatro gel... Que é isto? E ao fim de quatro geladas Ninguém para essa mulher Ela quer subir ao palco E seja o que Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser Quando ela sobe ao palco Comissão de festas Fazemos todos assim Mão direita cá para cima Mas vocês levantam a esquerda Isto porquê? Porque a ideia É que o público levanta a direita E para ficar igual a nós Nós para complicar Levantamos a esquerda Posso dizer? Mão direita cá para cima Vocês mão direita cá para cima Só toda a gente Lá ao fundo também Lado esquerdo Nós levantamos a esquerda Mão direita cá para cima Para mostrar que estás aí Agora levanta a outra Não tem ganhos Faz assim Dois passinhos para a esquerda E nós é para a direita Assim Dois passinhos para a esquerda Para marcar a posição E para começar Tira, tira pelo chão Ok Ok Agora vamos fazer isto convosco Posso ir? Aí à frente Mão direita cá para cima Para mostrar que estás aí Agora levanta a outra Não tem ganhos Faz assim Dois passinhos para a esquerda Para marcar a posição E para começar Tira, tira o pé do chão Estás com cada salto Ninguém para Essa mulher Vai lá DJ E este é a sucesso Quem souber quem está connosco Ok Ao fim de quatro geladas Ninguém para Essa mulher Essa mulher Essa mulher Ela quer subir ao palco E seja o que Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser Ela chega de mansilha Toda bem arranjada Com ar de quem não parte O prato não parte nada De vestidinho preso E uma gelada na mão Vem dando está mais certo Do palco já a vejo Nossa que mulherão E cantamos todos assim E ao fim de quatro geladas Ninguém para Essa mulher vai ser Essa mulher Essa mulher Ela quer subir ao palco E seja o que Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser Fica aqui Fica aqui não vás embora Só te quero ensinar Vou direita cá para cima Vou direita cá para cima Para mostrar que estás aí E agora Agora levanta a outra Não te enganes Ninguém para Ninguém para essa mulher 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 Ela quer subir ao palco E seja o que Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser e eu só vou cantar se estiver tudo de pé que não vim cá para isso mas eu quero ver toda a gente com os braços do ar bem cá em cima, pode ser? Bá-ra-bá-ra-bá-ra Bire-bire-bire... Vocês! Bá-ra-bá-ra-bá-ra Lá no fundo! Bá-ra-bá-ra-bá-ra Bire-bire-bire Bá-ra-bá-ra-bá-ra E eu acho que é desta que a casa vai abaixo Bora lá! Bora-bá-ra-bá-ra Bire-bire-bire Bá-ra-bá-ra-bá-ra E quando eu te pegar Você vai ficar louco Vai ficar doidinho É dentro da boca E quando eu te pegar O que faz é diferente Tenha certeza vai virar a sua mente A bebida está subindo Na cabeça O bebida está esquentando E só vai dar Eu e vocês pra gente Então vai dizer o quê? Barabarabara 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 E quando eu te pegar Você vai ficar doidinha É dentro da boca E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenha certeza vai virar a sua mente A bebida está subindo Na cabeça O bebida está esquentando E só vai dar Eu e vocês Eu e vocês pra gente Eu e vocês pra gente Eu e vocês pra gente Barabarabarabara Barabarabara Barabara Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podias contar que tinhas outro na tua vida Abandonado ficar Abandonado eu estou Se soubesse o que eu sei Onde dava o meu amor Abandonado ficar Abandonado eu estou Se soubesse o que eu sei Onde dava o meu amor Fugiste de mim Fazer-me o ficar Deixaste-me assim Para tudo sem ti Depois de tudo que eu te dou Deixaste-me gostar Estavas de sair cá Podias falar Podias contar que tinhas outro na tua vida Abandonado ficar Abandonado eu estou Se soubesse o que eu sei Onde dava o meu amor Abandonado ficar Abandonado eu estou Se soubesse o que eu sei Onde dava o meu amor Abandonado eu estou Abandonado ficar Abandonado eu estou Se soubesse o que eu sei Onde dava o meu amor Abandonado ficar Abandonado eu estou Se soubesse o que eu sei Onde dava o meu amor Não dava o meu amor Amor Obrigado! Bem meus amigos E está a chegar ao fim Foi um prazer enorme fazer parte desta festa Acima de tudo espero que tenham gostado do meu trabalho Pois tentei adaptar o meu espetáculo Às condições E realmente foi mesmo do coração Foi um prazer estar aqui Aliás fiquei a conhecer a vossa igreja Que adorei Estive lá quase meia hora Certo? Gercínia? Estivemos lá quase meia hora Fiquei a conhecer também a Nossa Senhora da Luz Certo? E eu realmente pedi Para que este espetáculo corresse bem Para que as pessoas gostassem Porque eu costumo dizer Que tenho nove anos de carreira Há quem me veja muitas vezes na televisão E há quem pense que eu devo ter os belos padrinhos Mas os meus padrinhos São única e exclusivamente Todas as pessoas que apoiam o meu trabalho Que estão aqui com energia positiva E que fazem com que a minha vida profissional Com que neste caso a minha carreira Siga em frente Por isso mesmo São todos vocês Muito, muito, muito obrigado pela vossa força Obrigado por terem ficado Mesmo com aquela chuvinha inicial Vão comigo No meu coração Espero que tenham gostado realmente do meu trabalho E vamos terminar Em grande Mais uma graça de palmas À comissão de festas Pessoal, Ircínia Malta toda Muito obrigado Quem me quiser levar para casa Estás boa, pequenina? Quem me quiser levar para casa hoje Tenho CDs Tenho cascóis Hoje é tudo a 5 euros Ok? Só porque é sábado Se fosse domingo Era 3 e meio Ah, paraímo já é domingo Calma que nada Paraí, pessoal Eu vou ratificar Vou ratificar À sexta-feira Ok À sexta-feira é 5 euros O CD e o cascólo O CD e 5 euros o cascólo Ao sábado é 3 e meio Ao domingo É 10 euros Mas a malta hoje Faz um desconto para 5 Ok? Pode ser? Não se foi embora Sem dar um abraço Eu vou estar aqui no palco Venho tirar fotos para o Facebook Dar um mega abraço Johnny, vamos acabar com a tua lambada Pode ser? É para a despedida mesmo Bora lá, DJ A tua lambada demais Para acabarmos em grande E vocês vão cantar comigo Ok? E ela está! E continua Não está nada Mas a malta vai existir Bora lá Está lá, DJ E ela está! A tua lambada demais Eu vou pedir uma graça As salvas também Para a malta do som Para a malta da luz Dércio Grande abraço Hoje de impecável Por isso mesmo Graciosa Para a despedida Let's go! Chego no trabalho Entro em casa Ela está de miniceia Já prontinho a sair Logo pergunto Meu amor O que se passa? Tu hoje estás numa pransa Onde tu queres seguir? Oi, 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 oi Já te tirei o batom Oi, 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 oi Já dançaste comigo Oi, 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 oi O teu sabor é tão bom E a tua barra Leva-me ao paraíso E eu quero ouvir Mão-te comigo E ela está A tua barra demais Esta dança Eu quero mais Faça o meu corpo de ver E ela está A tua barra demais Quero joela Já é claro Para me conversar E ela está A tua barra demais Esta dança Eu quero mais Faça o meu corpo de ver E ela está O que é que aumenta a paixão Gosto de ver Assim que eu jeito É trevido E falando Ao ouvido Para me enriquecer Oi, 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 oi Já te tirei o batom Oi, 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 oi Já dançaste comigo Oi, 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 oi E o teu sabor É tão bom A tua barra Lá vai-te ao paraíso E agora canto Só vão ser E ela está A tua barra demais Esta dança Eu quero mais Faça o meu corpo de ver E ela está A tua barra demais Quero joela Ou já Vai lá para mim Vai subir E ela está A tua barra demais Esta dança Eu quero mais Faça o meu corpo de ver E é onde está a tua palavra, mais quer descolada, o chá. E foi tão bom estar convosco. Seja bom que é breve. Obrigado pela energia aqui à frente. Obrigado pela energia lá ao fundo. Espera-me gostar do meu trabalho. As mãos de vocês ficaram graciosas. Obrigado! Obrigado! E é onde está a tua palavra, mais quer descolada, o chá. Baila para mim, comprecer. E é onde está a tua palavra, mais quer descolada, o chá. Baila para mim, comprecer. E é onde está a tua palavra, mais quer descolada, o chá. Obrigado pessoal, até já! É mais uma? É mais uma? Ô pessoal, vocês mandam. Eu ao domingo só obedeço. Até se mandarem rebolar, eu rebolo. Não porque isto está melhor. Ok. Então é mais uma? Então olha, vamos acabar com aquela que eu quero que fique mesmo, mesmo, mesmo na vossa cabeça, que é o último, que é o último tema, que é o tu estás, lê, lê, lê. Ok? Por isso mesmo, tu estás? Agora, ô pessoal, venham todos cá para a frente, pode ser. Esta primeira fila, toda para aqui. É para acabarmos mesmo com aquela energia. Vocês, pode ser ou não? Será que é desta? Vão lá, pessoal. Tu és uma princesa, pá, e tu és um príncipe. Como é que tu te chamas? O Zé. Vamos lá, Zé. Dá cá mais cinco, ô Jorge, dá cá mais cinco. Dá cá mais cinco. É pá, que força, pá. És forte? Bem, tu estás, lê, lê, lê. Então, pessoal, vora lá então, mesmo, neste caso, para a despedida. Para acabarmos em grande. Siga lá, DJ. Começam vocês. Tu estás, lê, lê, lê. Eu quero ver o meu alto. Pois são festas. Tu estás, lê, lê, lê. Esta vocês já aprenderam. Tu estás, lê, lê, lê. Tu estás, lê, lê, lê. Saio com os meus amigos, no bar de Lisboa, foi só a diversão. Conheci uma troce morena, dentro um gol e outro conquistar em superação. E acabamos a noite no Boatão, ela já falava da nossa lua de mel. Eu logo desci bem, pico, não partes bem. E sofreu-me a noite, amanhã não há ninguém. Se me pedes para cazar, tu estás, lê, lê, lê. Eu aí não vou entrar, tu estás, lê, lê, lê. Lula de mel a viajar, tu estás, lê, lê, lê. Sou bem, eu quero ficar, tu estás, lê, lê. Agora quero ouvir vocês bem alto. Tu estás, lê, lê, lê. Vou fundo. Tu estás, lê, lê. E aqui a frente. Tu estás, lê, lê, lê. Tu estás, lê, 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 lê. Se o perfume fazia lembrar o aroma gostoso de outras paixões. Sem promessas e sem juramentos, saímos do bar das minhas condições. E acabamos a noite no Boatão, ela já falava da nossa lua de mel. Eu logo desci bem, pico, não partes bem. Isto foi uma noite, amanhã não há ninguém. Se me pedes para casar, tu estás, lê, lê, lê. Eu aí não vou entrar, tu estás, lê, lê, lê. Lula de mel a viajar, tu estás, lê, lê, lê. Sou bem, eu quero ficar, tu estás, lê, lê. É fio, lê, lê. Se me pedes para casar, tu estás, lê, lê, lê. Eu aí não vou entrar, tu estás, lê, lê. Lula de mel a viajar, tu estás, lê, lê, lê. Eu quero ficar, tu estás, lê, lê. Lula de mel a viajar, tu estás, lê, lê, lê. Se me pedes para casar, tu estás, lê, lê, lê. Eu aí não vou entrar, tu estás, lê, lê. Lula de mel a viajar, tu estás, lê, lê. Sou bem, eu quero ficar, tu estás, lê, lê. Vem, eu aí não vou entrar, tu estás, lê, lê. Lula de mel a viajar, tu estás, lê, lê, lê. Eu sou bem, eu quero ficar, tu estás, lê, lê, lê. Obrigado.